Vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Palma, você está recebendo uma loucura de amor e uma salva de palmas pra ela! Pode bater palmas que a nossa homenagem merece! Quem está aqui dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra família! Palmas pros amigos! Palmas pra galera! E uma salva de palmas pra quem falou comigo pelo Zap Zap! Palmas pra minha amiga Pamela! Eu queria que vocês passem todo mundo bem juntinho da Nauva. Se ela desmaiar, ela não cai no chão. Juntamente, todo mundo bem juntinho. Pode ficar normal, pode ficar normal, pessoal. Isso, todo mundo. Só não fiquem na frente dela, mas junta bem, junta bem. Eu queria que vocês passem bem juntinho, o máximo que vocês puderem. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Minha amiga Nauva, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, é nome de fofoqueiro, eu vou te falar. Quando me chamaram pra te dar esse presente, a sua família se intrigou de corpo e alma. E uma das coisas mais legais que eu achei, quando eu tava conversando com a Pamela, em nome da tua família, foi ninguém ficar falando o nome de quem tá te dando esse presente. Não teve ninguém que falou assim, fala que fui eu, fala que fui eu. Ninguém quis brilhar, todo mundo quis compartilhar. Eu acho que só esse motivo, já mostra a força da palavra família, amor e amizade na tua vida. Esse é o primeiro ponto. Pode bater palma que ela merece, né? Segundo, minha amiga, tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre receber o negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Não é qualquer mulher, é a mulher. Eu acho... Pode bater palma, né? Acho que você tem o privilégio, minha amiga, de conhecer o significado da palavra família, amor, amizade. Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal. Junta bem. Eu sei que a amiga tá filmando aqui, tem um pessoal vendo a gente, mas só não coloca o celular lá no rosto dela, porque eu tô fazendo uma live no TikTok. Por isso que eu tô pedindo que vocês fiquem bem juntinho. Mas tá bem aí. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Porque tudo isso é pra você. Em nome de toda a tua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. E a dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa que eu tenho um recadinho para você. Junta bem, todo mundo bem juntinho. Eu acho que você não tem ideia do quanto é importante e especial em nossas vidas. E a gente está aqui para gritar para o mundo o quanto a gente te ama. E principalmente o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Eu acho que você jamais imaginou que iria receber uma loucura de amor, não é? E a gente está aqui, gritando para o mundo o quanto a gente te ama. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação, pelas broncas, pelo dinheiro emprestado, pelos puxões de orelha. Obrigado por ser esse ser humano incrível. Que aprendemos a amar, respeitar, confiar e principalmente a admirar. Mulher que conhece pouca gente, mas que tem amigos de verdade. A gente está aqui para mostrar para você que todos nós somos capazes de fazer para você e por você. Porque alguns presentes têm preço e esse tem valor. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí. Queria que vocês cassem bem juntinho. Minha amiga câmera, vem aqui, chega mais. Vem aqui para ti de mim, confia em mim. Vamos para a câmera. Você está aqui no portãozinho. Fala o que vem do coração com a sua mamãe. Uma salva de palmas aí, família. Relaxa. Ai, meu Deus. Respira. Bom, primeiramente eu queria falar que eu amo muito ela. Isso não é novidade para ninguém. Quero agradecer, né? Por ela ser essa mãe, essa amiga. Essa avó. Essa avó. Ela me ajuda muito, né? A Maria Luna. É uma guerreira. Ah, ela é tudo para mim, né? Às vezes eu sou meia grossona, não sei me expressar. Mas ela sabe que eu amo ela e eu só tenho a agradecer por tudo que ela faz para mim, pela minha família e pela minha filha. Mãe, eu te amo. Te amo! Pode bater palmas aí, pessoal. Vai lá dar um beijo bem gostoso, não é, mamãe? Vou fazer uma coisa diferente aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vem cá, minha amiga. Você está com o celular filmando? Vem aqui para atender de mim. Vira para mim aqui. Isso, vira para mim. Oi, gente. Olha, é o seguinte. Desejo parabéns para ela. Espera aí. Fala aí. Feliz aniversário, minha filha. Eu te amo muito. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Apareceu, né? Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui. Pelo menos mais uma pessoa. Vem, Fernando. Passa aqui do meu lado. Vamos para o Fernando. Boa noite a todos. Primeiramente, eu venho parabenizar a minha esposa maravilhosa, linda. Só ela existe no Brasil e no mundo inteiro. Entendeu? Com esse parabéns, eu venho levar não só esse parabéns, mas a minha toda emoção que eu tenho no coração para ela. Tá bom? Eu venho dizer que eu amo ela milhões. Milhões. Te amo, meu amor. Boa, garoto. Vai dar um beijinho nela. Pode bater palmas aí, pessoal. Fica pertinho dela aí, Fernandinho. Junta aí pertinho. Junta bem. Eu, quando faço loucura de amor, Fernando, eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. Vou te falar uma coisa, meu amigo. Tem tanta mulher casada com os maridos, tão Zé Ruela, que a mulher chega para o cara e fala assim, amor, você me ama? O Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar. E você veio aqui, mestre. Falar eu te amo para ela, sem vergonha, sem medo, falando, abrindo o coração para ela. Eu acho que você mostra realmente como se deve tratar uma mulher. Palmas para o Fernando aí, que representou. Mandou bem pra caramba. Quem mais? Vem, amiga. Mostra aqui do meu ladinho. Uma salva de palmas. Parabéns, mãe. Te amo. Você é uma pessoa incrível. Me irrita, mas eu te amo. Feia da recuada. Pode bater palmas aí, pessoal. Vem cá, Néstor. Chega mais. Boa noite. Sogra, eu venho aqui para te falar como eu sou o único gênero. E Deus abençoe a sua vida. Escreve o nome da senhora no livro da vida. Da salvação de toda a família. Eu quero que Deus abençoe muito a senhora há muitos anos. E eu sou grato por tudo que você faz pela minha filha. Eu sou grato. Como um pai, eu sou grato. Que Deus abençoe a senhora. E é isso. Parabéns. Vamos bater palmas aí, pessoal. Quer dizer que tem todos os gêneros. O que ela mais gosta é você, né? Agora é o compadre. Agora é o compadre. Só tem o meu compadre. Calma. Boa noite, galera. Boa noite, família. Que Deus abençoe a todos. Agradeço essa união de vocês. Esse carinho. E a gente está sempre junto. Misturado. Sempre brincando. Dando conselho. Um amor. Um abraço de carinho. De compreensão. E um laço de ternura. Que isso nunca vai se acabar nunca. E que Deus venha abençoando cada vez mais. Dando sabedoria pra você. Pra sua família. Que está crescendo. E assim vai aumentando o amor de cada um de nós aqui. Vai ter que festejar. Parabéns. Felicidade. Muitos anos de vida. Boa noite. Mandou bem pra caramba. Minha irmã, eu queria te desejar um feliz alimento. Abençoe sua vida. Continua sendo essas coisas. Mãe, avó, tia. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Te amo. Muito. Aê, garota. Pode bater palmas aí, pessoal. É o Guilherme? Palmas pro Guilherme. Aê. Boa noite, família. Boa noite. Vem aqui declarar a proporção do meu amor à minha tia Yaya, né? Nem na alva. E eu quero dizer que eu te amo muito, Yaya. E que Deus abençoe a sua vida. E obrigado por tudo. Beijo. Boa. Juta bem, pessoal. Vem, amiga. Aproveita. Todo mundo bem juntinho. Vem as duas. Nossa, tá aqui do meu ladinho aqui. Palmas pras meninas. Aê. Yaya, quero dizer que eu te amo muito. E que você é a minha segunda mãe. Você sabe que o meu amor por você é sem palavras, sem expressar, assim. Eu agradeço muito a sua vida. Como eu chamo você de Yaya e os outros vieram juntos. Só quero que Deus te abençoe e te conceda muitos, muitos anos de vida aqui na Terra. Pra você viver junto comigo o que eu tenho pra viver. Eu quero viver do seu lado, da minha família toda. E pra isso que Deus venha dar muitos anos de vida pra você. E que Deus te abençoe. Te amo, mãe. Moça, entra bem aqui. Moça. Yaya. Você é a minha segunda sogra também, né? Eu amei conhecer você. Amei estar convivendo com vocês, com todo mundo. E eu amo você. Obrigada pelos conselhos, por tudo. Tchau. Não deu bem. Quem mais? É mais um, pô. Aí sim, todo mundo fala. Uma salva de palmas. Tchau, Alba. Parabéns, parabéns, muitos anos de vida. Quero agradecer por Deus que a senhora era na nossa vida. A gente tá uma família maravilhosa. Obrigado pelas brincadeiras, pela noite que era o professorinho. Tendo dar bastante risada. Eu te amo muito, tia. Boa, garoto. Todo mundo falou? Bem, mestre, claro. Junta mais aí, pessoal. Todo mundo bem juntinho da nossa homenageada. É que a minha esposa, ela gosta sempre de uma oração. Ah, claro. Então, eu venho agradecer ao meu Senhor por estar nessa oportunidade aqui nesse momento. Tá bom? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado. Que o Senhor esteja aqui, Pai, neste momento, Senhor. Glorificando, Senhor. Todas as famílias, mesmo aquela que não esteja aqui e está olhando pelo celular, Pai. Que o Senhor venha abençoar também, Pai querido e Pai amado. Tá bom? Que o Senhor venha acampar os seus anjos, Senhor. Em cada quintal, Senhor. Em cada canto deste quintal, Pai querido e Pai amado. Eu só tenho a agradecer, Pai. Em nome do Teu Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Pode bater palmas aí, hein. Eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso. Vem, minha amiga. Se quiser trazer o bebê, pode vir junto também. Vem, amiga. Uma salva de palmas. Ah, só tenho a agradecer, né, a Deus. E que Ele me conceda mais uns anos aqui em cima dessa terra. Que Ele tem que cuidar ainda desse povo. Ajudar, né, a cuidar. E tô muito feliz. Agradeço a Deus. E Deus abençoe a cada um que tá aqui em nome de Jesus. Minha netinha, é o primeiro ano da minha netinha comigo. Deus abençoe também. E glória a Deus. E a glória a Deus. E agradeço. Obrigada, viu, gente. Amém. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês cassem todo mundo bem juntinho. Junta aí, pessoal. Máximo que vocês puderem. Quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês. Eu acho que você não tem noção do amor que você despeca na tua família. Eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Quais são esses pequenos gestos? Quanta gente ainda tá morrendo de vergonha e superou a timidez e veio aqui falar pra você. Isso mostra que o amor que eles têm por você é muito maior do que a timidez. Pessoal no telefone, no zap zap ali, ó. Curtindo, deixando de ver a novela. Por sua causa, minha amiga. Olha que moral. Eu acho que você tá recebendo da tua família o maior presente que eles poderiam te dar. E não é a loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo, minha amiga, chama-se tempo. O tempo que eles se predisporam pra te dar esse presente e pra te dar esse momento. E eu faço um convite, um por um de vocês, dando um beijo e um abraço na nossa homenageada. Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois seria o amor E não deu valor, mas o amor Só restou saudade e sorrião Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Todo mundo bem juntinho Galera, quem souber, solta a voz e canta bem alto Parabéns pra você Mais uma vez 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 E pra dar alfandada Que perfume é que é? É Pique É hora Eu faço um convite, um por um de vocês, dando um beijo e um abraço na nossa homenageada Bora cumprimentar e segura que daqui a pouco ela vai dançar aí Vai fazer um passinho aí, minha amiga Bora fazer um passinho aí Vai fazer um passinho aí Aniversário de mãe Olha que da hora Parabéns, minha amiga Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto de louvor o significado da palavra família Amor Amizade Eu queria que vocês caçam mais juntinho aí Junta bem aí, pessoal Todo mundo bem juntinho Ô, Nova Puxa um passinho aí, ó Pra lá que você sabe Aí, ó Fala, gente Tá aí, na aula Olha Rapaz, o cara é pé de balsa, mano Cadê o gerro? Cadê o gerro? Vai lá o gerro Vai lá o gerro Olha Agora o parceiro aqui, o compadre Olha Muito bom Pessoal Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu, galera Tchau, pessoal E é isso aí, pessoal Essa é uma loucura de amor Aqui na Zona Leste de São Paulo A gente está no Jardim Milho Na Zona Leste Pra celebrar o aniversário da Nauva Muito legal, né? A família fez uma homenagem Em plena segunda-feira Pra mostrar realmente o quanto ela é importante E o quanto ela é especial O que eu posso dizer pra vocês É simples Dê pra pessoa que você mais ama Aquilo que você tem de mais precioso O seu tempo Porque o tempo é cruel Passa muito rápido Às vezes muita gente olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico E eu sempre falo que mico é não ter ninguém pra amar Feliz quem tem o privilégio De conhecer o significado da palavra família Feliz quem tem um lar E não uma casa Feliz quem tem a sorte De compartilhar a sua vida E a sua história Com pessoas que realmente amam Porque o melhor da vida É amado Agora quando a gente é amado Aí fica tudo complexo Valeu gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo